Esse tutorial demonstra como instalar a distribuição do sistema operacional GNU Linux KX Studio 14.04 em paralelo a Windows 8.1, utilizando um pendrive para fazer essa instalação. Essa instalação poderia ser feita também com DVD, mas a minha máquina não tem drive de DVD, então vai ser feita com um pendrive USB. O KX Studio é uma distribuição do GNU Linux feita a partir do Ubuntu 14.04, utilizando uma interface KDE, e foi especialmente desenvolvida e configurada para a produção de conteúdos multimídia, seja de áudio, de vídeo, de imagem, conteúdos 3D e assim por diante. Essa instalação, esse tutorial que eu vou demonstrar, é feita a partir do Windows 8.1 para rodar em paralelo os dois sistemas operacionais, mas também deve funcionar com o Windows 8 e o Windows 10. E para outras versões do Windows com 7, XP, Vista e outras, enfim, e futuras versões, o roteiro deve ser um pouco diferente, mas não muito mais difícil do que esse que eu estou apresentando. Basta procurar no Google como fazer essa instalação a partir de outras versões do Windows. Esse tutorial é inspirado, foi feito a partir desse tutorial aqui, que está em inglês. Chama Beginner's Guide to Install Windows 10 10 with Ubuntu. Vou fechar aqui. Então é o seguinte, enfim, e o projeto e a distribuição que a gente está instalando é essa aqui com a X Studio que está na tela. Vocês podem navegar depois no site para saber um pouco mais sobre o projeto, mas vamos direto para a instalação. O primeiro passo, então, da instalação é baixar uma ISO, uma imagem, aqui na seção de downloads do site do KX Studio. Aqui está nas duas versões disponíveis, em 32-bits e 64-bits. Eu já fiz o download da versão de 64-bits, como vocês vão ver na minha área de trabalho, então basta fazer o download aqui em um desses três links. Aqui eu tenho o meu ISO já pronto para a minha instalação. O segundo passo é instalar esse programa que chama Universal USB Installer, aqui nesse site pendrive Linux. Para fazer a instalação, para fazer o download, você vem aqui embaixo, clica aqui e baixa o programa para o seu computador. Eu também já fiz o download, está aqui na tela e, a partir daí, a gente pode começar a preparar o pendrive que a gente vai usar para a instalação do KX Studio. Próximo passo, então, é gravar essa ISO no nosso pendrive. O meu pendrive já está conectado aqui na minha máquina, como vocês podem ver aqui. O meu disco USB está vazio. O pendrive tem 8GB, eu acredito que a partir de 4GB já dá para fazer esse processo, mas eu recomendo que se utilize 8GB, como eu estou utilizando aqui. Então, depois disso, a gente roda o programa Universal USB Installer. O primeiro passo é selecionar qual é a distribuição de Linux que a gente está instalando. Aqui tem uma série de distribuições, então você vai procurar aqui embaixo a específica que a gente está instalando, que é o KX Studio. O segundo passo é procurar aqui no nosso computador a ISO que está aqui no desktop do KX Studio que a gente baixou no site. Clica em Open. Ok, já está aqui. E o terceiro passo é selecionar o drive de USB que a gente vai utilizar. Nesse caso é o único, então seleciona. Eu vou selecionar para formatar o drive. Eu recomendo que façam o mesmo, porque ele prepara o pendrive da maneira correta para a instalação. A partir disso, você clica em Create. Yes. E aguarda a instalação, a preparação do pendrive com o instalador do sistema operacional KX Studio. Pronto. Uma vez que a preparação do pendrive foi concluída, a gente clica aqui em Close. E nesse momento o nosso pendrive já está pronto para fazer a instalação do KX Studio na nossa máquina. Eu vou então desplugar ele com segurança aqui. Vou clicar com o botão direito em cima. Em Eject. Desconectar meu pendrive. E o nosso próximo passo, então, agora já preparando a instalação propriamente dita do KX Studio. É desligar um procedimento que o Windows implementou a partir do Windows 8 chamado Inicialização Rápida. Para fazer isso, a gente vai vir aqui no painel de controle do computador. na seção de hardware e som. Depois, nas configurações de energia. Vai clicar nesse link aqui, que é escolher o que o botão de energia faz. choose what the power buttons do. Vai clicar nesse link para poder fazer alterações nessa parte das configurações. E aí, aqui embaixo, tem esse item marcado aqui, ligar Inicialização Rápida, que a gente vai desmarcar e salvar as alterações. Essa parte, então, da configuração está pronta. A próxima etapa é a gente dividir o nosso disco rígido, o nosso HD, para criar espaço para fazer a instalação do Linux KX Studio nela. Para fazer isso, aqui no painel de controle também, a gente digita aqui na busca Disk. E aí vem aqui nessas ferramentas administrativas e clica em Create and Format Hard Disk Partitions. Criar e formatar partições de disco, de disco rígido. Vai abrir o utilitário de disco aqui. E aqui no utilitário de disco, então, são mostradas todas as partições que já foram criadas pelo sistema operacional Windows. Que é essa partição de recovery, de recuperação. Essa aqui, onde está o sistema EFI, que faz a inicialização e o boot dos sistemas operacionais nesse tipo de máquina. E aqui os C2 pontos, onde estão instalados os arquivos de usuário do Windows. Então, a gente vai escolher essa partição C2 pontos aqui. Você pode escolher qualquer... Se você tiver outras partições de dados, você pode escolher outra partição no seu computador. Mas, se o seu computador é novo, normalmente você vai ter essa partição C2 pontos. E é nela que a gente vai diminuir para liberar espaço para a instalação do Linux. Para fazer isso, a gente clica com o botão direito aqui. E vem aqui em Shrink Volume. A partir disso, então, a gente tem essa janela aqui, onde a gente vai dividir o espaço de acordo com o nosso desejo. A sugestão que ele dá do espaço total que a gente tem aqui, nesse caso, são... Esse HD tem 500GB. Dos 476GB aqui, ele está sugerindo dividir mais ou menos 238GB para cada. Eu vou aceitar assim mesmo, mas, se você quiser, você pode diminuir ou aumentar a partição que vai ser gerada para o Linux. Vai depender da sua necessidade. Uma vez determinada essa divisão, você clica em Shrink. E aguarda ele realizar essa tarefa. Pronto. Então, nesse espaço aqui vai ser criado, vai ser instalado o nosso sistema operacional Linux em paralelo ao Windows 8.1. Por enquanto, a gente vai deixar esse espaço assim, sem alocar ele para nenhum tipo de sistema de arquivo. E vai fechar o gerenciador de discos aqui do Windows. Nesse momento, então, a gente precisa reiniciar o computador uma ou duas vezes para ele atualizar a tabela de partições e reconhecer esse espaço livre que a gente gerou. Se não, quando a gente for fazer a instalação do KX Studio pelo USB, a gente vai ter problemas. Ele não vai reconhecer as partições do Windows e a gente vai ter problema. A gente vai ver agora umas imagens que eu fiz quando eu resetei o computador na etapa de configuração da UEFI, onde eu não pude estar gravando a tela do laptop. Então, logo que você reinicia o computador, aparece a marca, enfim, a primeira coisa que aparece, você tem que apertar uma tecla para entrar na configuração da UEFI. No meu computador é a tecla Delete. Em outros computadores essa tecla pode variar, mas você pode pesquisar pelo modelo do seu computador na internet para descobrir qual é a tecla que você tem que apertar logo na inicialização da máquina para entrar nessa configuração. Eu apertando a tecla Delete, eu fui para essa página então, que é a página de configuração da UEFI, e aqui então a gente tem que fazer os próximos passos da nossa instalação. O primeiro passo é desligar, aqui na parte você navega até Security com os cursores do teclado, e aqui na parte Security Boot, você tem que marcar Disabled. Se tiver habilitado, você tem que desabilitar, para isso você vai com o cursor até aqui em cima e aperta as teclas Menos e Mais para modificar o conteúdo dessa configuração. Depois de marcar Disabled, o boot seguro, a gente vai até Boot, que é a aba ao lado, para determinar a ordem de boot, a prioridade de boot na próxima reinicialização. Aqui está marcado originalmente o boot pelo Windows, pelo Hard Disk, e a gente então vai apertar Enter ali em cima com o cursor, em cima de Boot Option número 1, e vai marcar o USB Key, o FE, enfim, como está demonstrado aqui. Após isso então você aperta F4 para salvar as configurações e sair, e Enter. Então está resolvido essa etapa. Aí então ele vai reinicializar o computador, e já vai ser então demonstrado que o boot foi dado pelo pendrive nesse momento. Aparecendo aqui não dá para ver direito, mas aqui diz Start KX Studio, porque o pendrive já estava conectado no computador, e a partir do momento que eu determinei o pendrive como a prioridade de boot, ele já deu o boot pelo pendrive. Uma vez que você então apertar Enter, aí no Start KX Studio, ele começa a carregar o KX Studio, como vocês estão vendo, e depois vai para a tela de abertura. Na tela de abertura você então escolhe a língua principal da instalação do sistema, no meu caso aqui em Português do Brasil, e depois clica em Instalar o KX Studio. O próximo passo, ele vai solicitar para você conectar uma rede de internet, se você tiver plugado via cabo, ou se tiver uma rede wireless disponível, e se o computador tiver adaptador para wireless. Então você pode designar, botar a senha aqui, designar qual é a rede que você vai conectar, escrever a senha e conectar. Ou então você pode marcar não quero conectar a nenhuma rede nesse momento. Você avança, nesse caso aqui, você pode marcar não quero conectar. Avançando então, ele verifica algumas condições para instalação, inclusive se você está conectado à internet, e você pode marcar essa caixa de diálogo ou não para baixar atualizações enquanto instala o sistema operacional. Você pode fazer a instalação ficar um pouco mais lenta, você precisa estar conectado à internet, e ele vai baixar atualizações de programas. No meu caso, eu não baixei essas atualizações durante a instalação. Aí você clica em Continuar, e aí vai aparecer essa tela de tipo de instalação, onde você determina em qual partição do seu HD você vai fazer essa instalação. Nesse momento você pode apagar a partição inteira do Windows e usar todo o disco para Ubuntu, ou fazer como a gente quer nesse tutorial, que é instalar o Windows 8.1 em paralelo ao KX Studio 1404. Então você vai clicar em Manual para fazer a instalação manualmente e depois em Continuar. E aí você vai vir para essa tabela de partições aqui para poder determinar quais as partições você vai utilizar. Por enquanto, aqui nessa tabela você repara que tem o espaço livre que a gente criou antes, lá no Windows ainda, o espaço que a gente liberou do HD para a instalação do Linux. Então aqui nessa parte a gente vai ter que criar três partições que são necessárias para a instalação do KX Studio. Para criar essas partições, você vai clicar aqui em cima de Espaço Livre. Todas essas outras partições são do sistema operacional Windows, então você não mexe. Só clica aqui em Espaço Livre, ele já vai abrir uma janela e se não abrir a janela você clica aqui em Adicionar para que apareça essa janela de criação de partição. Então, a primeira partição que a gente vai criar é a partição root, a partição raiz, que o ponto de montagem dela no Linux é barra. Então, para essa partição eu determinei aqui 20 GB. 20 GB é um bom tamanho já para essa partição, não precisa ser mais do que isso. Embora você possa determinar entre 10 e 20 está bom, mas você pode determinar qualquer tamanho que você quiser para essa parte do sistema. Nessa parte será instalado arquivos do sistema operacional do Linux, especificamente. Você marca então o tamanho para criar essa partição no início do Espaço Livre. O sistema de arquivos tem que estar como EXT4, como está aqui, e o ponto de montagem na barra. Exatamente assim. A segunda partição que você vai criar, a anterior já foi criada ali atrás, aqui já é a janela de criação de novo no Espaço Livre. Você clica a DD para criar a segunda partição. A segunda partição você cria ela, é uma swap área, uma hora de troca, então a indicação é criar ela com o dobro de tamanho da memória RAM do seu computador. No caso, esse computador que eu estou usando tem 2GB de memória RAM e eu vou criar ela com 4GB, também no início do Espaço Livre, nesse momento. E aqui no Use As eu vou marcar como área de troca, Swap Area. E a Swap Area não tem ponto de montagem, como você pode ver. Aí você clica OK, ele vai criar. Criou lá atrás. Aí de novo, no Espaço Livre, vamos criar a terceira partição e a última partição que a gente precisa, que é a partição Home, que vai ser onde a gente guarda arquivos de utilização do usuário. Vídeos, fotos, músicas, tudo vai guardado nessa pasta. Então, como tamanho para essa pasta, eu utilizei todo o resto desse Espaço Livre, então, que já vem como opção inicial aqui na criação dessa partição. Então, deixo assim com o total do Espaço Livre que ainda tem. Marco para instalar aqui no início, para criar a partição no início do Espaço Livre. Sistema de arquivos EXIT 4 de novo e o ponto de montagem seleciona para Home. Nesse momento, então, você tem todas as partições que você necessita para a instalação do Windows já criadas. Essa é a imagem com o resultado da minha tabela de partições, já com as divisões representadas aqui em cima. E aqui, essa SDA5, SDA6 e SDA7 são as partições que eu acabei de criar para a instalação do Linux. A outra partição importante que a gente tem que configurar agora é aqui na parte de bootloader, que é onde ele vai instalar o GRUB, que é o gestor de boot do Linux. Você precisa instalar ele nessa partição aqui, SDA2, ou na verdade, na partição que está determinada como EFI, que é a que gere também o boot do Windows. Então, você precisa, aqui embaixo, como vocês vão ver, selecionar SDA2, a mesma que diz EFI, e aí, então, clicar, por fim, em instalar agora. Quando você clica em instalar agora, ele pede para você continuar, enfim, para confirmar essas alterações que você vai fazer nas partições. Você clica em continuar, e pronto, as suas partições estão criadas. A partir daí, entra uma outra fase de configuração, onde você vai determinar aqui o fuso horário da instalação, de onde você está. Depois disso, o layout do teclado, no caso aqui da gente português do Brasil. Depois, configurações do usuário, nome do usuário, senha para o usuário, que você repete duas vezes, um nome para o computador, se quiser alterar, ele gera automático com esse nome. Se você quer ou não que ele solicite senha para entrar, ou se você quer que ele comece a sessão automaticamente quando você liga o computador sem pedir senha, você configura como você deseja e clica em continuar. A partir desse momento, então, ele vai seguir copiando arquivos e realizando a instalação propriamente dita. Basta aguardar. Isso leva alguns bons minutos. E uma vez que a instalação tiver sido concluída, você recebe essa mensagem de que é necessário reiniciar o computador para utilizar a nova instalação. Lembre que você está com o pendrive conectado nesse momento e se você simplesmente reiniciar o computador com o pendrive ali e a prioridade de boot segue no pendrive, você vai iniciar de novo pelo pendrive. Então, o que você precisa fazer é reiniciar o computador e tirar o pendrive ou desligar o computador e tirar o pendrive para então poder testar a sua instalação do KX Studio e também a instalação do Windows se segue tudo ok. Enfim, para corrigir essa questão do boot pelo pendrive, então, quando eu reinicio, eu aperto de novo a tecla DELETE no meu computador ou a tecla que for no seu computador para acessar a UEFI e aqui vou de novo na aba relativa ao boot, seleciono a opção 1, clico nela para atribuir o boot pela partição do disco rígido onde está o Ubuntu. Aperto Enter, aperto F4 para salvar as configurações e sair. E quando eu fizer isso, ele vai reiniciar o computador novamente e já vai demonstrar para a gente, vai abrir a tela do GRUB, que é o gestor da GNU para boot. E aqui no GRUB, então, você já vai ver as opções, não dá para ver direito aqui também, mas a primeira opção é o Ubuntu, a segunda opções avançadas para o Ubuntu e a terceira é o Windows Boot Manager. Então, a gente verifica que os dois sistemas operacionais foram bem-sucedidos, a instalação deles foi bem-sucedida e eles estão instalados em paralelo. Quando você roda o KX Studio Ubuntu pela primeira vez, essa tela vai aparecer e é indicado que você marque essa Force Reset of All Settings para resetar todas as configurações do computador para o padrão. Então, você marca aqui, clica em Next, aguarda ele fazer essa configuração final, Next novamente, Finish e nesse momento você já tem o KX Studio rodando no seu computador, em paralelo ao Windows. Eu reiniciei o computador, aqui é só uma fotografia ainda desse processo da instalação, eu reiniciei o computador logo em seguida com o Windows e também consegui inicializar o sistema operacional Windows sem problema nenhum. Então, nesse momento, a gente foi bem-sucedido nessa instalação, podemos passar para uma parte seguinte. Aqui, como vocês podem ver, eu já estou no sistema operacional Linux, KX Studio 1404, inclusive mostrando essas fotos através aqui do Gwenview. E vou fazer algumas pequenas configurações aqui no KX Studio que eu recomendo serem feitas também. Aqui no Desktop, em vez de ele estar mostrando para você o conteúdo da pasta Desktop, por padrão, ele vem demonstrando as pastas que estão na pasta do usuário. Eu prefiro que aqui na área de trabalho esteja justamente a pasta Desktop. Eu configuro isso clicando com o botão direito aqui na área de trabalho, vindo em Configurações de Pasta, aqui em Localização e aqui, em vez de exibir um local, que é a pasta do usuário, eu vou exibir a pasta da área de trabalho. E vou clicar em Aplicar. Ok. Você pode ver que sumiu os ícones que estavam aqui antes, porque essa pasta Desktop ainda não tem nenhuma pasta e nenhum arquivo dentro dela. Então, nesse momento está tudo certo. Uma coisa muito importante, uma vez que você tenha instalado seu sistema KX Studio, ou qualquer distribuição Linux, na verdade, é você atualizar os seus programas, o seu sistema, através da linha de comando, através de um gerenciador de pacotes chamado apt-get, para que seu computador fique com as versões mais atuais dos programas que, por ventura, ele já tenha instalado nele. E, para você fazer isso, e essa é a última fase do nosso tutorial, você vem aqui no lançador de aplicativos e pesquisa por console, que é o terminal, ou para o terminal também você vai encontrar o console, que é o terminal aqui do Linux, onde eu vou poder digitar os seguintes comandos. sudo apt-get update Esse comando vai atualizar justamente as fontes de referência dos meus aplicativos, para que depois eu possa baixar as últimas versões. Eu digito isso, aperto o enter, ele vai pedir pelo password do usuário, né, do usuário do computador. Eu digito o password, não aparece nenhum caractere aqui, mas mesmo assim ele entra o password, você aperta enter, e a partir daí ele vai ler os repositórios de programas para atualizar seu banco de dados. Obviamente, para isso é preciso estar conectado na internet, para fazer essas atualizações. Então, se você não estiver conectado na internet, essa parte da instalação, você não vai poder fazer nesse momento, vai ter que fazer em outro momento. E aí, no caso, o seu sistema já está 100% instalado. Eu vou guardar chegar no fim dessa atualização. O apt-get update normalmente não demora tanto, né? Ele só está perguntando para os repositórios se tem versões novas dos programas. Já o apt-get upgrade, como vocês vão ver, que é um outro comando, faz justamente o trabalho de atualização de todos os pacotes, de algum pacote específico, de algum programa específico, ou de todos os programas que você tem instalado no computador naquele momento. Então, isso pode tomar bastante tempo se você for instalar todos os programas, atualizar todos os programas ao mesmo tempo. Eu recomendo que você faça isso a primeira vez, logo que você instalou o sistema operacional, para ficar logo com todos os aplicativos mais atualizados possível. Então, uma vez que ele termina de realizar essa tarefa, você volta aqui para a linha de comando e aí você vai digitar sudo apt-get Uma vez que você der enter agora, ele vai procurar o que precisa ser instalado, ele lista aqui muitas coisas que precisam ser atualizadas, no caso, e pergunta se você quer continuar ou não com esse procedimento. Nesse momento, você vai apertar S e enter para aplicar, de fato, esse procedimento. Aqui, no caso, eu vou dizer não, só para terminar o tutorial. E uma vez, então, que você tiver esperado, isso vai demorar bastante tempo, essa etapa, mas uma vez que tiver concluído essa etapa, então, seus aplicativos estarão todos atualizados, os aplicativos que já vêm instalados aqui no KX Studio. Em aplicativos, você pode encontrar diversas coisas, tanto as configurações e áreas diferentes de aplicativos. O principal do KX Studio está dentro aqui de multimídia, justamente porque ele é uma distribuição voltada à produção de conteúdo multimídia, onde tem ferramentas de áudio, ferramentas de vídeo, reprodutores de vídeo, ferramentas para gravação de discos e outras coisas úteis. Então é isso. Nesse momento, seu sistema está instalado em paralelo ao Windows 8.1 e você pode se beneficiar das soluções que têm os dois sistemas operacionais. e você pode se beneficiar E você pode se beneficiar